Vamos fazer E a gameplay de hoje rapaziada É uma situação que está rolando aqui No Correio de Los Sonhos Parece que tem 10 vagabundos aí dentro Tomara aí a galera Tem uns reféns aí Tem um cara que é o suspeito Que é o Jack Adams Que é um cara que é um inspetor da alfândega Que é um dos suspeitos de estar envolvido E tem um dos funcionários Que é a Maria Lopes Tem que prender ela também Tem que levar ela aí Para ser investigada também Porque ela parece que tem envolvimento também Então bora tentar essa gameplay Espero que gostem Espero que eu tenha sucesso também Vou ligar o laser aqui Eu dei uma treinadinha Para ver se eu aprendo Se eu consigo aprender A controlar esses caras aqui Tem um probleminha aí Bora, 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 bora Bora, 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 bora Beleza A princípio ninguém no banheiro Ninguém respondeu o meu grito Ninguém aqui também A trita vai ser aqui Eu escutei alguém falando na hora que eu gritei lá Os caras para Chutar Liberar Bora, bora Ó, tem gente falando É... Agora eu vou ter que fazer uma paradinha programada aqui, eu acho Arrombamento Um chute Na espingarda Liberar com luz Depois eu vou botar o vermelho para fazer a mesma coisa lá do outro lado Vou botar uma paradinha para trancar aqui Vou botar o vermelho aqui agora Red Shift 3 Espingarda Acho que eu vou ir com essa galera aqui, vou tentar entrar com eles Descubri Ah, está destrancado Não Bom, mas é isso Agora eu vou me executar Diga-me isso Será que é isso Não Não Parece que eu meti um tiro no amigo ali Na cara do sujeito Entra a sala e clear E balanço Ei, onde você morrer? Eu tenho uma abertura aqui Puta em baixo Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu quero ver! Deixa eu ver essas mãos! Descubra nas suas costas! Estarei onde você está Polícia! Descubra! Eu estou com a arma agora! O suspeito está segredido Falta para o elemento Comprei isso Bom para ir Eu vou lembrar você, pig Eu estou com você Eu estou com você Sangue Quem eu estou com você Pagarbundo! Não se movem! Corre em! Clear a área! Elemente para a top! Suspeito está morto! Respira! Tem uma関eta na frente! Atos reportando! Copy Drop it Put it down Suspect is down and in need of medical attention This is Hawk Copy EMTs and trailers are standing by Move, move, move You're in my spot I'm going Opening on the right Nothing Everything is good to go Caraca, I can't even say It's crazy, crazy I'm not standing by I'm going to go Talk to Element Great work, country team Keep it up Shut up Shut up Shut up Shut up Beleza, aqui está limpo Bom, ainda não vi ninguém que parecia ser o tal do... Jack Adams Ele deve estar para o outro lado, então Tem a parte de fora também, né Essa parte de fora ali vai ser complicado, né Move in and clear it Moving up Go again Drop the gun Don't make sure they can't run Take anything Throw it down Lead to talk Thread us down This is talk Roger that Continue with your mission Arrest them Going into cuff Eee Hands up Hands up Do it Hands up Down on your knees Get down Now Restrain them Police Hands up Cuff him Restraining Careia tenta reagir Talk Suspect secure Talk to entry team Copy that Trailer is incoming Tune氣 Acho que a gente limpou aqui, né Pon essence Case dreamed Sleep Vamos voltar lá pra dentro Vão ter um andar de cima ali Vamos voltar pra dentro Acho que aqui já era Vamos olhar aquela parte lá de dentro Ali em cima Ó, tem gente falando aqui Vou ter que subir Errei os tiros Só uma refinha aqui Já vi que tem aquele cara lá em cima Entry team to talk Civilian good to go for evac Talk to entry team Roger entry team Great work Keep going Fall in Right with you Oh god, huh? Holden clear On it Iiii Mataram o muñequim Caraca Mataram a mulher aqui Não, ela tá viva Tá viva Iiii É esse cara aqui, ó Da FIS, ó Tá Espera pra ele O que é Togo? Acho que Ele tá vivo ainda Iiii Traitor ored Tão Atravir Tongo Tengo Tengo Vazio Ué, o que que isso O que que tá faltando Caraca, o que que tá faltando aqui Vamos ver se é aqui Os caras limpar aqui A boca A não vai Do the door and clear No block and clear it gots which Opening on the left good here Nothing here sir It's empty over here, no contact Take out that door and clear the ring into the place Preaching Resgatar todos os civis Hmm Hmm Tá faltando resgatar algum civil E agora Alguém que eu não amarrei então Ou eu não Reportei O O Vamos ver É É algum civil que eu não Tinha um civil aqui Teve um que morreu Teve um que morreu né Todo mundo amarrado Todo mundo amarrado É 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 Deve ter bugado alguma coisa Não sabia que dava pra fazer isso aí não Bora dar uma procurada aqui então Foi tudo muito rápido Dá peso Aqui também tá A arma aqui também Galera deve ter bugado alguma coisa aqui Eu acho que é aquela mulher que morreu lá em cima Ah peraí tem coisa aqui Acho que eu não fui aqui Ah aqui Tem mais coisa aqui Vamos ver aqui Eles já limparam Beleza é aquela porta lá então Falta pouco Cara, que susto velho. Tá limpo aqui. Ainda tem algumas portas aqui. Bora. Para aqui agora. Ainda ou neutralize qualquer contato. Acharam alguém, não sei onde. Acharam alguém. 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 Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um sucesso, graças a Deus. Algumas atrapalhadas. Mas... Deu tudo certo aí. Finalmente, hein? A mais. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se gostaram. O que que dá para melhorar. O que que piorou. O que que tá ruim. O que que tá bom. Deixa aquele likezão. Deixa o dislike. Compartilhe o canal. E ajude a gente aí com a nossa metinha. Que tá quase lá. Que é a nossa metinha de mil inscritos aí, ó. Estamos com 958 de mil inscritos. Quem puder ajudar. A gente vai conseguir essa parceria com o YouTube, beleza? Obrigadão. Deus abençoe vocês. E até mais. Fui. Tchau.